Minha senhora, vá atrás, investigue, coloque o sensei que tem dentro da senhora para fora, se o marido está pegando a mais novinha. E a senhora sabe quem é? Ela já foi aí na sua casa, já pegou carona no carro de vocês, vá no carro do seu marido agora, levanta o tapete, a senhora vai achar no mínimo uma tarraxinha de brinco, no mínimo uma tarraxinha de brinco. E se a senhora mexer um pouquinho lá no motor, é, no motor, perto da bateria, deve ter uma calcinha, um sutiã. Não é presente da Moura, não, brinde, não. Não é da Eliar, não. É Kenga mesmo que ele está pegando. E aí, já está inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho, né? Para você receber atualizações de tudo que a gente faz. Aqui rola notícia, fofoca, história, mágica, porrada, tiros, colhação, facada, tudo que tu empresta, o que tu empresta também. Está aqui no nosso canal. E aí, já 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 está aqui no nosso canal.